Aplausos 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 Para que Manaus, Amazonas e o Brasil voltem a acreditar em um país justo, decente, ordeiro, honesto e acima de tudo democrático, voto com muita satisfação e orgulho, sim! O Brasil é reconhecer a legitimidade do processo constitucional que estamos movendo pelo meu Amazonas, o Brasil. O Brasil é reconhecer a legitimidade do nosso país justo, decente, ordeiro, honesto e acima de tudo democrático, decente, ordeiro, honesto e acima de tudo democrático. O Brasil é reconhecer a legitimidade do nosso país justo, decente, ordeiro, honesto e acima de tudo democrático, decente, ordeiro, honesto e acima de tudo democrático. O Brasil é reconhecer a legitimidade do nosso país justo, decente, ordeiro, honesto e acima de tudo democrático, decente, ordeiro, honesto e acima de tudo democrático. O Brasil é reconhecer a legitimidade do nosso país justo, decente, ordeiro, honesto e acima de tudo democrático, decente, ordeiro, honesto e acima de tudo democrático.